Salve, salve, galerinha, beleza? Ótima segunda-feira, segunda-feira, dia 2 de maio de 2016. Hoje aqui na Suíça, já são 9 horas, estamos aqui na Suíça, são 5 horas a mais que no Brasil, o fuso horário, quero desejar aí a todos um ótimo começo de semana e sejam bem-vindos. Quem quiser se inteirar mais do canal, saber o que, como, o que eu tô fazendo aqui, porque dá uma olhada nos vídeos mais antigos. Ah, lembrando que mudou muita coisa, hein? A princípio tinha um projeto pra vir pra cá de uma coisa e mudou muito, mudou muito. Pra melhor, graças a Deus, as coisas deram uma virada muito grande na minha vida. O projeto, a princípio, era um e acabou virando outro. Estamos aí, curtindo a vida, vivendo um pouco e, graças a Deus, tudo mudou pra melhor. Sempre estão aí com novos inscritos. Tem muito vídeo aí, tem 2.600 vídeos, 2.500 vídeos, nem sei quantos vídeos mais tem aí. E o pessoal sempre tá acompanhando. É o meu dia-a-dia, é o meu diário. O canal não tem um propósito, tô cansado de falar nisso. Eu não tenho absolutamente objetivo nenhum, assim, de... Ah, você tem que fazer vídeo disso, vídeo daquilo. Não. O meu objetivo é manter as amizades. Eu não dependo do YouTube pra viver. O YouTube é simplesmente pra mim guardar meus vídeos. E não preciso de... De renda, de coisa de YouTube. É, eu ganhei aí 800, 900 reais. Meus vídeos não tem muitas visualizações. Mas os que tem aí são muito fiéis. E eu... Esse é o objetivo. Quando eu vim pra cá, já falei, pensei em acabar com o canal e tal. Mas é... Por respeito aos amigos aí, eu resolvi... Manter o canal. Porque tem muitos amigos meus que estão no YouTube aí. Que eu já conheci pessoalmente e coisa e tal. Agora, desde que eu vim pra cá, desde o início, que tinha uma proposta, um projeto, as coisas mudaram muito. Houve muita diferença. Eu vou trabalhar quando eu achar que devo. Não tenho obrigação de trabalhar pra mostrar pros outros isso ou aquilo, aquele outro. E pra mim tá muito bom. Tá ótimo. E agradeço a todo mundo que tá no canal aí. Vou continuar fazendo meus vídeos, meu dia a dia, como sempre foi. Antes eu tava com caminhão. Agora eu tô... Com o carro. Quando eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar amanhã, eu trabalho. Se eu não quiser, eu não trabalho. Pra mim tá ótimo assim. Eu não só... Eu só não entendo porquê que tem gente que tá doido pra que eu vá me lascar todinho, rapaz. Eu não quero não, viu? Assim tá tão bom assim, rapaz. Esse cara vem... Ô, mas quando é que você vai trabalhar com caminhão? Eu não quero, rapaz. Quando eu quiser, eu vou. Deixa eu assim por enquanto. Tá ótimo. Mil maravilhas. Conhecer bem. Passear bastante. Vou viver minha vida. Viver meu dia a dia. Passear. Conhecer. E... Tá ótimo. Mil maravilhas, né? Galerinha, boa semana pra todo mundo. Um bom início de semana. E desejo a todo aí. Quero que... Toda a felicidade do mundo aconteça pra todo mundo. Que se realize. Um abraço, galera. Bom começo de semana. Tudo de bom!